TV Tribuna Regional, abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. São Antelmo Fistarol, então, presidente do Hospital e Maternidade Santa Rita do município de Ampere, nos fala então dos trabalhos realizados nesses 120 dias à frente da direção do Hospital Bom Dia, São Antelmo. Bom dia, bom dia ao pessoal que está assistindo a nossa entrevista, que é muito humilde, mas muito sincera. Em quatro meses que estou na frente aqui da administração hospitalar, estou muito contente com o progresso que teve e com o bem-estar da nossa população que estamos atendendo aqui. Tivemos acertando um convênio com o município de Pinhal Sambento, outro convênio que, em função da desgraça que aconteceu em Realeza, de ter queimado o hospital, estamos atendendo também o hospital de Realeza, o pessoal de Realeza, e estamos muito contentes, pois o pessoal que nós atendemos aqui, alguns sempre têm que falar mal, mas são poucos, muito pouco, muito pouco. Temos mais uma coisa, até uma certa novidade, em avisar o nosso pessoal daqui de Ampere, o nosso pessoal da região, que temos conosco o doutor Aristeu, não que ele trabalhe diariamente conosco, com o hospital em si, mas ele toda hora que precisa atender, precisa de um serviço particular, ele está fazendo esse serviço particular, mas está ocupando o nosso hospital. Então, quanto a isso, também só vem agregar valores, só vem agregar mais atendimentos, embora que ele só está atendendo mais a questão particular dos doentes. São Antelmo, com certeza, essa parceria com o doutor Aristeu é muito importante, tendo em vista a estrutura que o hospital e maternidade Santa Rita, aqui do município, possui hoje, nesse momento, então, fazendo essa avaliação por parte do doutor, então, suportando as suas necessidades para esses atendimentos. Também falando na questão da maternidade, o qual o senhor bem colocou, com certeza, hoje, ela toda estruturada, toda a administração fazendo as reformas necessárias aqui dentro do hospital, com certeza, por isso, essa conquista desses convênios com esses municípios ao redor aqui do município de Ampere. É claro que nós não podemos deixar de agradecer ao prefeito, à administração municipal, que o hospital sozinho em si não suporta toda essa despesa, todo esse gasto. Mas o prefeito, até hoje, nunca se opôs em nada do que nós pensamos em fazer. O hospital sofreu e sofrerá mais algumas reformas, onde nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que, regionalmente, aqui, o hospital de Ampere é um dos melhores. Em função disso, que o próprio Aristeu escolheu vir para Ampere e não em outros municípios. Qual que é, hoje, a estrutura que o hospital tem de médicos, de enfermeiras, as equipes? Qual que, hoje, é o motivo de informação à população? A questão dos horários, de atendimento, toda a reestruturação do atendimento à população, como que, hoje, foi feita por essa nova administração, por essa nova gestão aqui do hospital e maternidade de Santa Rita. O objetivo da diretoria, o objetivo de todos os funcionários do hospital é atender o melhor possível. E, quanto mais, melhor. Em função disso, nós temos aí um atendimento de 24 horas por dia. Tanto médico, tanto serviço médico, como serviço de enfermagem. E, também, a questão agora, a Bruna e a nossa enfermeira-chefe, a Ivânia, estão implantando, vamos implantar junto, a questão do protocolo das cores lá do... Eu não sei bem certo o nome do protocolo, mas que será atendido pela cor. Então, conforme a cor do paciente, vai sendo atendido antes ou depois. Se o paciente... não quer dizer que se o paciente chegou por primeiro, ele vai ser atendido por primeiro. O paciente chega por primeiro e tem lá uma gripe, uma coisa mínima, que pode esperar. Então, chega um outro, chega um segundo mal, daí esse segundo vai ser atendido antes do que o primeiro. Então, isso aí é uma questão... estamos vendo se vamos implantar já a partir dessa semana, semana que vem, para que a gente entra num ambiente que 90% dos hospitais, se não agora, mas a questão até o final do ano, estão nesse sistema de atendimento. Então, por isso que nós vamos fazer aqui e nós temos um pessoal capacitado, um pessoal tanto médico como enfermeiros, que estão aptos para fazer esse serviço. São Telmo, queremos agradecer a atenção da sua pessoa e também com certeza nos atendendo sempre aqui no hospital, passando as informações da população e também as suas considerações, seus agradecimentos finais. É, eu quero agradecer vocês que estão sempre aqui, estão acompanhando o desenvolvimento do município de Ampere, falando em termos de município e estão sempre aqui no hospital conversando conosco, vendo qualquer novidade que a gente tem, com certeza eu procurarei vocês. E quero agradecer já a preferência que vocês estão nos dando. Muito obrigado. Então, conversamos também nesse momento com a Bruna Luquini Mazzucco, ela que é psicóloga também aqui do Hospital e Maternidade Santa Rita, que vai também colocar algumas questões técnicas. Esse é o novo conceito de atendimento, a Manchester, a qual eles vão estar desenvolvendo aqui no Hospital e Maternidade Santa Rita. Bom dia, então, Bruno. Bom dia, Tatiana. É uma satisfação estar falando aqui com vocês. A gente visa, principalmente, os projetos de humanização, que vão começar a acontecer agora, e já vêm acontecendo, mas vão ser mais viabilizados agora nesse momento, que é o projeto de começar de cima para baixo, né? Atender todos os pacientes com muito amor, com muito carinho, né? Ter todo esse atendimento de também, de alguns projetos que a gente está fazendo em parceria com a cultura, dos hospitalhaços, que vai vir aí em julho para somar com nós, né? Tem o apoio de todo o corpo médico também. E a questão também de humanizar o paciente que está de aniversário, de ter um atendimento mais presente com o familiar, pré e pós-óbito, de promover a saúde mental, a saúde de todo esse paciente e de toda a família que também sofre com essas questões de doença. Então, humanizar, ter um tato mais de relacionamento interpessoal com esse paciente e com essa família. Também em projetos com os colaboradores, estamos visando a promoção desse melhor atendimento, né? De estar promovendo treinamentos, desenvolvimento das habilidades e dos potenciais desses colaboradores para que estejam a cada dia mais preparados e mais potencializados para estar atendendo toda a demanda e qualquer demanda que vem parar no nosso hospital. Então, eu acho bem importante que a equipe está com todo o gás, está com muita motivação de fazer as coisas acontecerem nos mínimos detalhes e melhorando o que já vinha acontecendo, com certeza. Bruna, também, dentro dessa humanização, desse projeto de humanização, vem aí a parceria com a ONU West, aqui do município de Francisco Beltrão, a qual são aí os estagiários internos. Como que será esse trabalho aqui dentro do hospital através desses estagiários, dessa parceria com a ONU West? Então, os estagiários, eles estão vindo na nossa instituição, já fazer o estágio, né? E eles são supervisionados pelo corpo clínico presente, pelo médico diretor. E existe uma coordenação, eles estão sendo avaliados, né? O RH do hospital, com toda a parte do corpo clínico, existe uma avaliação em cima desses internados, internados, né? E aí eles são, eles conseguem fazer toda essa parte, de dar um suporte maior, né? Estão sendo direcionados a todo momento, e conseguem, sim, ajudar nós a atender a toda a demanda da população. São pessoas que estão vindo muito disponíveis e são inteligentes e estão dando o melhor deles para que a população seja melhor atendida. Bruna, seus agradecimentos, suas considerações por esse projeto, com certeza que será um exemplo aqui da região, que com certeza é essa questão que você falou, esse suporte que se dá para a família após óbito, e outros momentos também, que com certeza isso, pensando sempre na qualidade de vida da população de Ampere, isso sempre é a fala do prefeito, a gente sabe dessa disponibilidade que ele tem, por parte da administração, e que com certeza isso mudará, com certeza e muito, a qualidade de vida da população de Ampere. Eu fico muito grato pela oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho mais estruturado, mais a fundo, né? E com certeza a população em si só tem a ganhar. Quem ganha é a população, né? Por a gente estar trabalhando com esse suporte afetivo, com esse suporte da saúde mental também, orientando as mãezinhas que nascem crianças, dando direcionamento para o pai, criando novas possibilidades até de virem verbas para o hospital, acho que isso só tem a somar, né? Então a gente está aí para realmente fazer a diferença e fazer acontecer. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Tchau, tchau. Tchau.